Agora é minha vida Não quero mais você, pra nós não tem mais jeito Eu vou te esquecer e vou tirar você de dentro do meu peito Agora não dá mais, pra mim já tanto faz, é hora de ir embora Cansei de solidão e no meu coração já não te cabe agora Você brincou demais com meu coração, vivi de saudade, dor e solidão Estou indo embora e não venha agora me pedir perdão Você brincou demais com meu coração, vivi de saudade, dor e solidão Estou indo embora, pois já tem agora uma nova paixão Agora é pra valer Não quero mais você, pra nós não tem mais jeito Eu vou te esquecer e vou tirar você de dentro do meu peito Agora não dá mais, pra mim já tanto faz, é hora de ir embora Cansei de solidão e no meu coração já não te cabe agora Você brincou demais com meu coração, vivi de saudade, dor e solidão Estou indo embora e não venha agora me pedir perdão Você brincou demais com meu coração, vivi de saudade, dor e solidão Estou indo embora, pois já tem agora uma nova paixão Você brincou demais com meu coração, vivi de saudade, dor e solidão Estou indo embora e não venha agora me pedir perdão Você brincou demais com meu coração, vivi de saudade, dor e solidão Estou indo embora, pois já tem agora uma nova paixão Estou indo embora, pois já tem agora uma nova paixão Estou indo embora, pois já tem agora uma nova paixão